E o circuito volta agora, como eu disse pra vocês, porque aqui no palco a gente tem pessoas imponentes, daqui a pouquinho tem musical que não pode faltar neste palco. Tivemos bate-papo e também temos artista misterioso, solta aí pra gente quem é esta personalidade que pode te proporcionar um par de ingressos e pipoca com direito também a refri, né? Que todo mundo mandou e-mail pra mim perguntando se ia ter uma bebidinha, né? Uma manguacinha, mas não é manguacinha não, tinha bebida só, viu? Nada de birita, que o circuito é totalmente a prova, né? Nada de manguaça no popular, né? Então circuitodesucessos.com Meus amigos vão me matar que eu falei isso, mas gente, é verdade, né? No cinema é lugar de descontração, de tarantenado, então você pode ganhar este prêmio. E aqui no circuito de sucesso, meus convidados ainda estão no palco, olha aqui, vamos localizá-los ali, por favor, minha produção. Olha só, Dr. Cristiano, Ana Paula, João Saxo e Vânia Suster, aqui no palco do Melhor, porque eles vão curtir comigo, eles que são sucesso, estiveram pela primeira vez aqui na Rede Ectv, eles são sucessos e conhecidos mundialmente. Grupo Katinguele! Tchau, Dr. Cristiano. Deixa eu te buscar esta linda noite, recordar aquele lance de nós dois. Deixa eu te mostrar, eu quero te ensinar a dança, essa dança do amor. Fica comigo essa noite, preciso tanto de você. Fica comigo essa noite, me apaixonei quando te encontrei. Fica comigo essa noite, preciso tanto de você. Fica comigo essa noite, me apaixonei quando te encontrei. O teu olhar me faz entrar em transe, eu não sei. Fica distante de você, me faz acreditar. Estou indo te buscar esta linda noite, recordar aquele lance de nós dois. Deixa eu te mostrar, eu quero te ensinar a dança, essa dança do amor. Fica comigo essa noite, preciso tanto de você. Fica comigo essa noite, me apaixonei quando te encontrei. Fica comigo essa noite, me apaixonei quando te encontrei. E vocês curtiram aí o grupo Katinguele, que é sucesso no Brasil e também esteve aqui no Circuito de Sucessos para vocês. Agora eu tenho que dar tchau para os meus convidados, que também são sucesso, que Katinguele foi embora, mas eles estão aqui no palco para dar tchau para a gente, que é brilhantar neste palco. Desde já, um super beijo para minha amiga pessoal, que é amiga mesmo, Vanessa Suster. Obrigado amiga e seu contato aí para quem quiser contratar seus serviços. Se a gente esqueceu alguma coisa, vamos lembrar, né? Não, lógico, lógico, eu queria agradecer mais uma vez de estar aqui no seu programa, quero deixar o site da W3 Eventos, que é a empresa que está fazendo todas essas festas aqui no ABC, os 11 projetos que eu comentei no outro bloco é da W3, então eu queria deixar w3.com.br, lá tem a agenda semanal do que vai ter, das atrações, enfim, vocês podem entrar até, dá para imprimir um voucher lá, está bem bacana com desconto. E o meu Face, Vânia Suster 2, para quem tiver interesse em saber sobre os grupos, sobre o meu trabalho, está lá. Quem quiser te contratar também, gente, que ela também faz assessoria, viu? E diga-se de passagem muito bem feita, porque teve muita gente aí que foi muito bem divulgado por você, viu? Eu deixo bem claro aqui que eu sou testemunha para todos. Obrigado a você, gatona. Ele que já deu os brindes aí, os brindes, o sorteio, enfim, sorteamos no bloco passado. João Saxo, aqui no palco do Circuito. Obrigado, amigo. E já sabe, quando tiver novidades, o palco aqui do Circuito é a tua casa também. Obrigado, Robson, por mais uma oportunidade de estar aqui, de estar com esse pessoal belíssimo aqui. E agradeço. E quem quiser me seguir, estou no Face, João Saxo. E também estou no Twitter, arroba João Saxo. E quem quiser saber mais sobre teatro e tudo mais, é só procurar minha página no Facebook, João Saxo. E, para quem quiser contratar, a peça Trem do Riso ou Dieta Portuguesa, 11-7885-6125. Agradeço a oportunidade e sucesso para você. Com certeza. Eu vou pedir ali para a Fernanda, que já está com a câmera, focalizar a camiseta dele ali, porque ela vai ter tempo para ir. Vocês viram que é a propaganda da peça. Então, você vai lá curtir, eu indico, eu vou estar lá. Trem do Riso, eu viajei nele. Eu não viajei nele, mas pretendo, porque eu vou rir. Então, você que já vai rir junto com a gente, porque a gente vai curtir esta peça que eu indico. Ela é muito linda, gente. Simpática também. Eu olhei para ela, fiquei apaixonado com todo o respeito. Porque é tão bom olhar para a gente bonita, né? Aí eu fiquei olhando para ela, fiquei encantado. Apresentadora, modelo e espero que se torne da casa aqui da Rede Eco TV e do Circuito de Sucesso. Eu posso garantir que vai. Minha queridíssima Ana Paula Tomé. Obrigado, querida. Eu que agradeço o convite. Adorei vir aqui. Quanta gente bonita, né? Que gostoso esse nosso papo. Eu quero deixar só o site do nosso projeto, que é www.iarte.org, para você conhecer melhor esse projeto lindo que a gente vai fazer com as pessoas portadoras de deficiência física. Obrigada. Sucesso para você? Vocês viram, né, gente? Que é linda, 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 linda. Ele, que é um sucesso indiscutivelmente na Rede Eco TV, quero parabenizar a Rede Eco TV, que vem fazendo contratações e realmente são claras e bem feitas. Eu digo isso de passagem. E realmente, bem feitas mesmo que o doutor Cristiano é da casa há um bom tempo. E nada mais justo do que chamar pessoas como ele que vestem a camisa. Eu acho que pessoas assim merecem ter o que tem. O doutor Cristiano merece. Por isso que ele está no Circuito, porque é um amigo querido. E eu desejo a você todo o sucesso do mundo. E que não só esse projeto do jornalismo dê certo, os seus outros projetos também, pessoais e profissionais também, porque o senhor é muito querido e de coração. E eu estou falando de todo coração mesmo que quem me conhece sabe que eu sou extremamente sincero, que o senhor continue tendo essas oportunidades e outras que merece. Obrigado, Robson. Eu que fico feliz nessa noite. Uma noite maravilhosa estar aqui reunidos com apresentadores, modelos, produtores. Isso, para mim, me enche de alegria. E eu sei que quando você fala dessa forma tão, eu digo simples, mas sincera, porque eu tenho uma definição que quando nós falamos a verdade, a verdade ela salta aos nossos olhos. E eu posso perceber isso não somente nos seus olhos, mas nos olhos de todos aqui que realmente falaram a verdade, participaram de um programa maravilhoso e gostoso. Quero deixar um grande abraço a todos, a todos os meus telespectadores que estão comigo pela Rede Eco TV todas as quintas-feiras, às 21 horas, ao vivo. Obrigado por estarem comigo, estarem aqui com o Robson, com todos nós. E estou no Face, Dr. Cristiano TV. E obrigado por você estar comigo mais uma vez e nesse programa maravilhoso que é o Circuito de Sucesso. Um grande abraço. É isso aí. Não sai daí não, que logo que acabar o Circuito, vai ter clipe da semana, já tem o Dr. Cristiano, né? Dr. Cristiano em seguida. É, logo em seguida aqui. Ele já sai do Estúdio 1, vai para o Estúdio 2, porque aqui a gente é imponente, né? Então obrigado, Dr. Cristiano. Sucesso, tá? Obrigado a você. E vocês que estão em casa, podem curtir este programa. Eu sempre digo que vocês podem curtir este programa logo depois que ele é exibido. Se não é logo depois, logo em seguida, algumas horas depois, você curte o Circuito de Sucessos no www.circuitodesucessos.blogspot.com que está passando para vocês aqui. Lá no meu blog tem tudo. Tem programas de 1900 e bolinha. Como é que vocês sabem que o Circuito é das antigas, né? Meu Facebook, Robson Dias. E também meu Twitter, Robson Dias, Underline RD. E não posso deixar de pedir para vocês também seguirem e curtirem, aliás, a minha página, a página do Circuito de Sucessos no Facebook também, que eu também respondo lá, gente. Não queiram só ser meus amigos do Face, não, porque o Circuito, se brincar, é mais para mim até do que o próprio Robson Dias. Então vamos lá, curtir que eu vou interagir com vocês. E agradecer a todo mundo que está acessando o meu canal no YouTube, que agora a gente está atualizado com o meu nome, Robson Dias, que tem mais de 200 mil acessos por mês dos vídeos postados. Então vamos lá visitar, porque os números comprovam isso. Vocês vão lá, vocês visitam, vêem minha fotinha, aí vocês veem que é verdade, ok? E a gente vai curtir agora, clipe da semana, depois desses convidados maravilhosos, que vão dar tchau para a gente. Está pegando todos aí, Fernanda? Vai dar tempo de darem um tchau para vocês, que são imponentes, né? Tchau dos meus convidados e da gente para vocês. E vocês vão curtir, nada mais, nada menos que a dupla João Lucas e Marcelo, com participação de MCK9, louquinha, para você ficar louquinha no palco do Circuito e assistir semana que vem. E também, logo em seguida, agora curtir o Dr. Cristiano, que está com a gente aqui no palco. Para vocês, então, clipe da semana e até o próximo Circuito, se Deus quiser. Tchau, tchau! Você tá soltinha, que isso gatinha? Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma deixadinha, você tá soltinha, que isso gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo, que a gente separa, você menina dançanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo, te faca, ai, tu barriguinha. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Cadê o Dr. Cristiano? Esse é o Dr. Cristiano, vai pra cima, vai, pressão, pressão, pressão. Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Puta louca, louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Quem é isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo, de MCK9, não foi com o sertanejo, com certeza, tá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir o gritinho da louquinha. Mais uma de João Lucas e Marcelo, que a gente fez para vocês, meninas, assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai se reduzindo de fagate, ai, que barriguinha. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Chão, 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 chão Simão, louca, louquinha Obrigado! Cada três segundos, uma criança morre, resultado da miséria absoluta, e o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz.